Jéssica! Porra, tá de sacanagem, né, universo? Aí, Terezão, a gente tava pensando de tu aqui agora. Tava? Tava? Tava falando de mim? Tava falando, falei, benzão, Marinho. Agora você que vai me explicar que eu tava lá dentro passando chapinha no meu cabelo e a chapinha queimou. Eu tô parecendo o pudo que fugiu no meio da tosa. Cê tá vendo? A energia de vocês tá tão pesada que tá escangalhando os aparelhos da casa. Pesada tá a tua energia. E essas coisas fuleiras, essas truqueiras que você compra, essas coisas ruins. Meu secador queimou, tá? O Babyliss desistiu e a chapinha pediu arrego. Eu não tô acreditando, Terezinha, que você tá entrando no meu quarto e pegando as minhas coisas. Ih, pegou no pule, hein? Pegou no pule, hein? Eu entro porque minha comade, Maria Joana, me deu carta branca pra tomar conta de tudo. Então, eu tô no meu direito de entrar no teu quarto e pegar o que eu quiser. Jogou na cara. Agora jogou na cara. Pegar aquelas suas coisas fuleiras. A gente chama de fuleira. Olha aqui, garota, isso se chama tirania. E outra coisa, os meus negócios não são fuleiros porque são dicas de influencers que são muito influentes. Elas dariam a dica errada. Daria a dica errada, sim. Você acha que as influencers usam tudo que ela fala pro povo? Não, isso é verdade. Isso é verdade. Porque eu, por exemplo, fui comercial de brócolis e nunca comi brócolis. O cara fez o comercial do caixão. Ele tá lá dentro deitado morto. Tava na casa dele. O Otávio, com problema na boca, falou que perdeu o dente. Ele foi pros Estados Unidos, botou a boca toda e daí vem com o butoque. Agora ainda... E a Otávio que vem com o cabelo de Baby Lizzy. Ah, para! Não, não. Mandou a real. Agora mandou a real, Teresão. Agora foi porra. Vamos falar. Tirou, ó. E agora sim, a discussão tá... Então, o que que é, Lacraia? Virou comentarista agora de arrancar rabo? É? Eu vou te dar um gatinho. Um gato pra quê? Pra tu tomar conta das sete vidas dele. Olha só, gente. É, eu sei que, na verdade, eu tenho que sair, só não sei o que eu tenho que falar. Você pega a caixa... Eu pego a caixa, pego as minhas coisas... Pega os teus paninhos de bunda e sai, Liana. Tá bom? Um beijo. Tá bom. E com eu vou fazer sabe o quê? Eu vou mentalizar o wi-fi lá da padaria. Vem pra mesa, sai bem. Valeu, valeu. Fica com Deus, Teresão. Beijo da família. Todos nós amém. Gente, que bafafá é esse aqui? Já acordei com dor de cabeça, pelo amor de Deus, e me acordaram justo no momento assim, ó, daquele sonho incrível, maravilhoso, que eu tava tendo. É, Kumadi? É. Pega uma água, então, pra refrescar sua mente. Vou pegar uma água. Sua filha tem razão. Jéssica tem razão. O ambiente aqui dessa casa tá pesado. Que isso? Por que, gente? Eu nunca vi você acordando uma hora dessa. Eu tô até preocupada. Tá acontecendo alguma coisa, Kumadi? Não, gente, eu tô bem. Eu tô ótima. Eu só tô um pouco cansada, né? Porque eu não dormi a noite inteira. Muito obrigada, Pepe. Você tá cuidando bem da pensão, né? Cuide direitinho, Kumadi. Você tá educada. Então, eu não dormi direito, né? Por que de quê, Kumadi? Porque eu tinha que entregar um trabalho. Eu tenho que entregar um trabalho na faculdade. Passei a noite inteira estudando. E a internet aqui não está ajudando, meu amor. Epa! Deixa isso falar, Kumadi. Vamos falar do teu sonho. Conta pra ver o teu sonho. Fala. Que não vale nada. Mas foi um sonho esquisito. É? Não foi um sonho legal, não. O que é que houve? Conta esse sonho. Era uma brigalhada aqui na pensão. Não. Não que aqui não se viva brigando, né? Mas era assim, alto nível. Era uma coisa pesada, entendeu? E aí, ó... A luz acabou. É Tziu. 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 Kumadi não é Tziu, não. Kumadi. Né Tziu. Aí depois, o galo cantou. Ai, Kumadi. Kumadi. Kumadi, o que mais aconteceu nesses sonhos? Aí veio a melhor parte, meu amor. Do nada, quem apareceu? Quem? Kevin, ó. Molhadinho. De regata e toalha. Ah!